Mas só para não te deixar de mãos vazias, que você queria que queria a nossa listinha aqui de verbos essenciais, eu te recomendo esses daqui para a gente começar. E aí eu vou fazer uma coisa que eu nem gosto muito de fazer, mas eu vou te falar o verbo em francês, o que ele significa em português, para você começar a ter uma dimensão. E essa lista pode ser muito maior, é claro. Isso aqui é só que é útil para a gente começar, tá bom? Bom, être, nós vimos aqui, eu vou fazer assim, só para te orientar, tá? Eu vou ler a primeira coluna inteira, depois a segunda coluna, depois a terceira coluna. Então você já pode também repetir, repete comigo em voz alta, para ir treinando a sua pronúncia. E aliás, se esse é um ponto que você gostaria de melhorar, pronúncia no francês, também tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Alors c'est parti. Être, a gente viu que être significa ser e estar. Avoir, avoir significa ter ou haver. Aller, aller significa ir. Venir, vir. Falloir, ser necessário. Esse verbo é super importante, não existe em português. Em português não tem um único verbo, a gente fala é preciso, é necessário, mas em francês a gente tem esse verbo específico, tá bom? Então ele é muito importante. Vouloir, querer. Pouvoir, poder. Devoir, dever ou ter que. Aimer. E aí presta atenção. O verbo aimer significa gostar ou amar, vai depender da frase. Também tem um vídeo sobre isso aqui. Aimer, né? Marcher, andar ou caminhar. Parler, falar. Pensar, pensar. Dir, falar, dizer. Aprendre. Esse aqui é um desafio de pronúncia. Vou até pôr a câmera maior em mim. Aprendre. Aprendre. Aprender. Aprendre. Se pra você for difícil falar esse aprendre, faça uma pequena pausa entre a consoante que vem junto com o R e o R. Isso pra você treinar. Então você vai falar algo como Aprender. E aí você vai acelerando aos poucos. Aprendre. 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 Cê partir. Então, aprendre. Rir. Esse é também, vamos treinar o R. Rir. O que significa rir? Finir. Finir. Terminar. Ou acabar. Travailler. Travailler. Trabalhar. Croar. Croar significa acreditar. Correr. Correr significa correr. Étudier. Étudier. Estudar. E aqui, prestem atenção que não tem S em português, em francês. Não é estudier. É étudier, tá bom? Faire. Fazer. Active. Pra mim, esse é super importante. Ativar. Ativar o seu francês. Activez ton français. Voyager. Voyager. Viajar. Nossa, aquele isso é enorme. Calma, não quer dizer que hoje você precisa saber todos eles. Foca naquilo que é necessário pra você, no seu momento. Se você tá começando francês agora, você precisa saber falar sobre você. Quem é você. Como você se chama. Quantos anos você tem. De onde você é. O que você faz. Com essas cinco coisas, você já vai estar bem encaminhado. Inclusive, procura aqui. Eu tenho aula sobre como se apresentar em francês também. Se você já tá um pouco mais intermediário, conte detalhes sobre o seu dia a dia. Que horas você acorda, qual é a sua rotina, tudo que você gosta de fazer. E também, coisas específicas que aconteceram na sua vida. E se você é avançado, daí brinca livremente com verbos até que você não tá tão acostumado, acostumado a usar. Ok? Então, pra gente treinar, eu fiz uma brincadeira aqui. Eu criei alguns exemplos. Então, deixa eu ler aqui em francês pra você. Eu criei frases com alguns desses verbos úteis. E a brincadeira aqui é que você pode anotar essas frases, treinar a leitura em voz alta. E você também pode tentar trocar esses verbos. Será que dá pra trocar esses verbos? Ou pra trocar o que tá em branco? Pode ser também. Aliás, é mais desafiador. Mais desafiador não. Mais útil pra você lembrar desses verbos específicos, trocar o que tá em branco, tá? Vou ler as frases. Eu vou partir em vacância, mas esta ano eu vou ter que trabalhar todo o ano. Agora de uma forma um pouco mais natural. Eu vou partir em vacância, mas esta ano eu vou ter que trabalhar todo o ano. Segunda frase. Tu não pensas que tu has muito mangé hoje em dia? Tu não pensas que tu has muito mangé hoje em dia? Terceira frase. Corre. Tu vai estar em retard por teu cor se tu marchas a seu ritmo. Poxa, que maluquice. Tem duas vezes a palavra cor. Só que presta atenção. A primeira vez é o verbo correr. Correr. Então é corra. E a segunda vez é aula. Pois é. Tem às vezes essa maluquice aqui no francês que algumas palavras são idênticas, mas significam coisas diferentes. Corra. Você vai chegar atrasado. Olha eu fazendo uma tradução literal aqui do verbo ser, né? Você vai chegar atrasado na sua aula se você andar nesse ritmo. E aí temos algumas frases. Pegue esses verbos. Use a mesma estrutura. Só mude o que tá em branco. Aí você vai criar novas frases aí no seu caderno. E aí tem alguns bairros. E aí tem alguns bairros. E aí beleza. E aí 추 par verniz.